Bom, as opções que o América procurou, eles não quiseram, né? Sim. As casas eram de verdade, né? O Cuca não quis vir, o Rogério Ceni, o Liska. O Daí Helman também não quis vir, o Liska também não veio, né? E aí, vamos dizer, mas eu acho que tinha, assim, por que não o América pudesse dar oportunidade para o Marcelo Oliveira, que na época, quando foi contratado pelo Cruzeiro, muitos criticaram, de uma certa forma, até porque por ele ser um atleticano nato, né, de coração, mas ele chegou no Cruzeiro e mostrou que o profissionalismo estava acima do coração dele em termos de torcida. Ele veio e fez um trabalho maravilhoso no Cruzeiro, eu acho que os números comprovam isso. Por que não ter dado oportunidade para o Marcelo Oliveira? Eu acho que tinha realmente recurso aqui no Brasil, mas o América buscou lá fora, na Argentina, bom, quem sabe, né, essa, vamos dizer assim, essa febre de trazer... Essa moda, Ronaldo. Essa moda de trazer... Você acha moda? Para mim é moda, né, para mim é moda, trazer treinador de fora. A gente espera que ele realmente possa mudar o patamar do América aí, e como diz o Gal, né, esse copo possa encher o mais rápido possível. Alguma consideração, meninos de planilha, sobre esse treinador americano? Eu não disse que o copo do América possa encher. Está gravado. Não sei o que eu falei, eu falei que nessa perspectiva, assim, é muito copo para encher para o América voltar. Agora, sobre ele, mano, em vista de Lisca, para Fabián, eu acho que melhora um pouquinho essa nota de corte, porque o Lisca, para mim, mano, já deu o que tinha que ter dado, já nem o futebol está... A minha dúvida, Ronaldo, é sobre o quanto ele conhece as peças que ele está recebendo e, principalmente, o quanto ele conhece de adversário. Você trazer um treinador brasileiro, o cara já está cansado de saber como joga o time A, o time B. O Fabio não é tanto assim. Estuda por alto. Vai depender muito da análise do desempenho. E é por isso, Fai, que o Gão e eu falávamos aqui no YouTube exatamente sobre isso. O Marcelo Oliveira, ele é de Belo Horizonte, é mineiro, conhece o América. Ele está morando aqui. Ele está morando aqui, não precisa nem gastar dinheiro com a hospedagem dele aqui. Ou seja, poderia ter dado oportunidade para ele. Eu também acho. Marcelo só tem um defeito, ele não me responde no WhatsApp. Ô, Marcelo, ajuda o Fai, Marcelo. Eu só te cornetei um pouquinho, assim, quando você estava no galo, Marcelo. Por que você está cornetando? E aí E aí E aí O que é isso?